Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuca, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal, pegadinha, pegadinha! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender, tipo... Bom, já vai deixando esse likezinho aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal. Se vocês tiverem sugestões de ideias, de pegadinhas, de desafios engraçados e criativos, deixa aqui nos comentários que eu vejo de um por um, beleza? Deixa aquele desafio bem criativo, que ele pode estar aparecendo aqui no próximo vídeo. É isso, sem mais enrolação, vamos para os desafios de hoje. Chega em alguém que esteja tocando algum instrumento musical e pede pra ela parar, porque tá doendo os seus ouvidos. Tá tocando aí, sei o quê? O melê? É. Eu pedi um favor a tu? Se puder. Pode ter como parar de tocar? Não tô proendo. Porque tá doendo meus ouvidos, velho. Tranquilo, mano. Não tô com outro lugar, tô com outro lugar. Valeu, obrigado. Valeu. Ei, pai, ei. Olha, pegadinha. Então acompanha a pegadinha do YouTube. Não é brincadeira. Olha ali a câmera. Tá pegadinha. Olha ali a câmera. Dá um tchauzinho ali, ó. Bate na porta das casas com roupa de exército falando que os homens precisam servir. A guerra. Eu recebi muito, mas muito mesmo desafios relacionados a esse. Então eu resolvi trazer pra vocês. E fiquem aí com esse desafio que ficou bastante engraçado. Tchau. 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 A história de que? Hã? A história de que isso aí? Questionado de que? Sim. Tá nervoso, meu amigo? Não. Ah, tá. Me diga logo sua idade. 24. 24, né? É. Dá pra perceber. Você vai ser nosso homem isca pra vestir aquela roupa de homem bomba. E você vai ficar lá na frente como nossa isca. Você não pode se negar porque é a pátria que tá convocando você. Tu é doido. Vai tu. Vai tu quem tá me representando. Sabe quem eu sou? Sou sargento, meu filho. Tu tá pensando em brincadeira, é? Não, não. Vem cá agora não. Diga seu nome completo. Júnior. Gabriel. Júnior. Gabriel. De que? De Oliveira. De Oliveira. Tá pensando muito. Tá mentindo, é? Eu vou puxar nos dados aqui. Deixa eu puxar aí. De que? De Oliveira. Muito engraçadinho você, né? Quantos anos? Vem três. Vem três. De novo. De novo. Vou guardar esse nome, isso tá muito engraçadinho. Eu tô batendo de casa em casa que tu tá sendo convocado pro exército, tá ligado? Porque a gente vai ter uma guerra agora. Já semana que vem estamos convocando os primeiros selecionados. E o nosso primeiro inimigo é o Iraque. Aí tu vai ter que se vestir de homem-bomba. Aí tu vai ficar lá sendo como se fosse a isca da gente, entendeu? Aí tu vai participar da guerra. Tu vai participar não. Tu já tá dentro. Peguei teus dados aqui. Vai chegar um fardamento hoje ainda aqui na tua casa. E semana que vem tu tá e vai estar lá servindo com a gente o exército, a farda brasileira. Beleza? Eu? Não, eu. Eu batendo nessa porta é eu. O farda... Chame seu pai. Tá aí. Opa. E aí, tudo bom senhor? Como é seu nome? Gustavo. Sargento Firmose. Opa, pois não. Então, é... Veja só. Seu filho costuma sair assim engraçadinho. Pois ouve. O que foi que houve? Ele tá dizendo que vai ter uma guerra e que eu vou ser um servido e eu me bomba, é convocado. É, tá sendo convocado pra próxima guerra. Com o Iraque. Vai acontecer próxima... Como assim você não vai? Poxa, desculpa, eu não vou. Tu vai me obrigar a ir, doido? Eu não. A pátria vai obrigar você a ir. Tá pensando que eu tô de brincadeira, é? Você é convocado. Você é convocado? Escuta o seu pai. Você é convocado, tranquilo. Pronto, o senhor também foi. Vá no meu lugar. Eu não. Que filho é esse que diz respeito ao pai? O senhor cria ele assim? Por favor, por favor. Puxa a mãe, não. Eu respeito minha mãe. Por você. O senhor autoriza, apesar que ele tem maior de 18 anos. Entendeu? Posso não? Tá aí. Então, o fardamento vai chegar. Ele vai ser usado como isca. É, pro Iraque. Aquela, vestir aquelas roupas de homem, homem-bomba e tal. Mas eu não vou. O senhor não vai. Vamos ver que não vai? Autoriza ele vestir aquelas roupas. Na hora. Dá muito trabalho em casa. Manda ele agora. Isso é preguiçoso demais, meu irmão. Pronto, então bate na casa certa. Vamos ver. O Bolsonaro convocou, tem que ir. Tem essa não, pai. Eu chego assim não, mas eu não vou. Bata a vaga vazio. Tá bom. Agora, tchau. Vai chegar o fardamento mais tarde e vai acontecer na próxima semana a convocação. Oxe, eu não vou não. Eu não vou não. Vou pra casa da minha, mano. O que foi? Como assim? Eu servi? Sim, você serviu. Já serviu quando fez 18 anos. Você alistou? Já. Você alistou? Serviu? Já. Serviu? Ah, ficou lá dentro trabalhando? Não, então vai servir agora. Vai participar da... Vai ser convocado agora pra nossa primeira guerra. Primeira guerra. Como é teu nome mesmo? Victor, né? É. Cobaya Iraque. Yeah! Beleza? Qualquer coisa... Assina aqui. Assina aqui. Assina teu nome aí. É, vai chegar uma farda, tá ligado? Com cheiro de bomba. Aí tu vai ter que botar no corpo. Aí não pode tirar mais, senão explode. Oxe, eu vou morrer e minha família? Não, aqui já tá assinado já teu óbito, já. Aqui tu se responsabiliza por todos os teus atos. Oxe, e eu vou ganhar o que com isso? Nada. Honra. Vou honrar? Honrar a pátria brasileira. Aí eu morrer e nada. Nada. Minha família ganha nada? Nada, não vai fazer falta, né? Assina aí, por favor. Dá pra perceber que ela é um filho bem... Tu vai. Eu não vou não. Vai. Tu vai. Eu mostro que eu não vou. Eu mostro, eu como sargento que vou estar liderando. Você vai ser meu aluno e eu mostro que você vai. Tá bom. Beleza? Beleza. Tranquilo? É quando? Não interessa, vai chegar aqui na sua casa a data de confogação. Não, a gente vai ver que vai. Se tem que chamar outro aqui, meu filho. Eu posso levar seu filho preso, o senhor sabe, né? Tá bom, ele tá... Se identifique. Chegou agora, né? Cheguei agora. Ainda tá duvidando da minha palavra. Tá pensando o quê? Que eu sou palhaço, fica batendo na casa dos outros. Dizer que tá convocando. Eu sou doido. Tá bom. Eu sei que não fica farda. Mas eu não vou. Não interessa. Respeita a farda. Se você vai ou não, o problema é seu. Tá bom. Respeita a farda. Fica aí conversando com ele, eu não vou não. É isso aí, viu? Avisa a tua família aí, se despede. E é isso, tranquilo? Tranquilo. Valeu, viu? Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece do likezinho aqui embaixo. Que é muito importante aí pra fortalecer o canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui!